Bom dia, bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tranquilos, gente? É verdade, né? Só pode ser marcação, né? O aplicativo, a internet, pessoal, salve, 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 você é de um ano, porque eu sou bem na área, ok, ok, gente? Vamos que vamos. Olha só, gente, vamos continuar, ok? Voltei meu, nossa aplicativa aí, vá e volta, vá e volta. Essa semana, graças a Deus, eu não tive problema com nenhuma turma, nada, nada, até ainda agora, também dá uma perfeita, enfim, vai entender, tá? Só teve uma turma, que foi o terceiro horário, que eles falaram que aí não permite. Em algumas localidades, onde eles moram, e acham que um, um e dois, tá ruim. Tá rocinando o mundo. Mas eu falei, não é só ir, não, jovem. Em qualquer canto de Brasília, do Brasil, tem muitos. É isso? Em qualquer canto, ok? Beleza? A câmera está aberta há muito tempo, que vocês não podem abrir, nem o microfone, nem o plano, ok? Então, vamos lá, gente. Olha só, antes de continuarmos aqui, a fase da página 49, o exercício B, que vocês sabem que eu vou fazer com vocês, ontem, eu passei um recado, que hoje, sete e meia, já está disponibilizado, lá no formulário Google, aquela nossa atividade avaliativa, ok? Beleza? Atividade avaliativa, foi expor, ela não tem cinco questões, cada questão vale 0,5, tá? E vocês terão o que entregar amanhã. Não vou tirar dúvida, não vou entrar em detalhes agora, porque ela tem as instruções. Cinco questões, ela toda, ela toda, 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 vale 2,5, já foi, tá, acabei de falar aqui, já está lá, já está liberado, já vai fazer. Ah, professora, eu tenho uma menor questão, não tiro, não tiro, não posso tirar dúvida. Uma atividade avaliativa são cinco questões, fácil, fácil, fácil. Tem gente que vai fazer em 20 e 30 minutos. Aí, ó, aí, ó. Não é isso que o marido guarda de papo não está liberado? Está liberado. Cinco questões fáceis. E outra coisa, além da atividade avaliativa, que ela encerra amanhã às 18 horas, as trilhas serão encerradas dia 18, depois da manhã, sexta-feira. Então, vocês têm as trilhas para vocês fazerem também. Tem gente que já fez, você diz. Tem gente que ainda não fez. Então, as trilhas serão encerradas na sexta-feira, às 23h59. Beleza. E a prova de vocês, a avaliação universal. Isso, professor, já tem data agendada de matemática? Sete do Bérez. Prova de matemática? Sete do Bérez. Então, nós temos aí um tempinho para a gente finalizar esse capítulo. Beleza. Finalizando esse capítulo, eu vou passar a revisão para vocês. Eu não sei se nós teremos tempo para resolver a revisão. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam isso. Não é porque o professor Lichim não quer. De forma alguma. Nós temos que encerrar o quê? O livro positivo. O combinado é, professor, resolve as questões do positivo. E a gente vai fazendo em casa o CEA. Ainda tem o CEA ainda. Eu vou marcar amanhã, mas para dar, eu vou marcar uma data. Uma data limite para vocês entregarem o CEA. Ok? Tá? É, mas o CEA que eu tenho que fazer são vocês. O combinado de vocês. É vocês. Vocês têm que verificar aí o CEA. Lembra o que eu falei para vocês? Porque se eu fizer o CEA todo junto com o positivo, aí vocês vão levar uma pontuação de graça. Concordam com o livro? O positivo não precisa entregar. Professor, vê isso? O positivo não precisa entregar. Mas o CEA você vai ter que entregar. O que eu vou contabilizar tanto. Fechamento da 3. Não foi isso o combinado, gente? Todo mundo concorda? O professor faz o positivo. E a gente faz o CEA. Todo mundo concorda que o combinado foi esse? Sim ou não? Foi, professor? Pode colocar aí no cantinho, se vocês não fizerem o que isso, deveria se passar. E, gente, sim ou não? Ninguém responde nada? Nossa, hoje está bom então, hein? Nossa. Vamos lá. Bom, o CEA é você que faz. O positivo é o faz. Então, vamos fazer o positivo. É para nós vamos. Página 49. Página 49. O exercício 49B. Ok. Na alma passada, presta atenção, na alma passada, nós falamos de quê? Nós falamos de um cumprimento para a circunferência. Nós falamos aqui dos elementos dessa circunferência. Vocês vêm aí, que eu falo. Vem comigo também. Então, alguns elementos nós vimos. Rapidamente, para a gente se recordar. Nós vimos aí a corda, em um dos elementos da circunferência. A corda não passa pelo círculo da circunferência, porque nós temos o próprio círculo da circunferência. Eu tenho um exemplo do nosso aro, da nossa bicicleta, que seria o 1. Então, o 1 vai ser o centro do aro da bicicleta, onde nós vamos distribuir raios. Não é isso? Beleza. Eu falei também do próprio raio. O raio, ele parte do centro da circunferência para qualquer uma das extremidades da própria circunferência. Alguém colocou aqui o diâmetro certinho? E eu falei também do próprio raio, a circunferência, que é aquela linha externa, que é o arco da circunferência para aquela parte externa. Então, a gente falou assim, aqui ó, eu guardei ainda, deixei aqui ó. Tá, melhorou a imagem não é? Beleza Guilherme, está vendo aqui? Esse daqui ó, é o arco, é a minha circunferência. E aqui é um círculo vazado, como alguém quis falar. Então, essa parte aqui é de um círculo lá. aqui é que o arco da circunferência. Ok, ok. O arco da circunferência. Beleza. Vou só prever aqui. Eu falo isso sim, professor. Tá. Aí você falou também, professor, de uma fórmula para nós calcular. Lembra disso? Ah, o seu nome é um F5 aí, não. A imagem tá bom pra vocês aí, gente. Olha aí, não posso fazer muito milagre não, né, gente. Eu tenho perdido também do aplicativo, né? É isso? A imagem tá boa, coloca aí. Aí, ó, a bela. Vocês estão percebendo que eu tô dando um ódio? Aí ela fica assim, eu não tô descaminada, tá? Aí, ó, ela vai, eu volto, né, e não percebe? Não é pra tá assim, né, gente? Infelizmente, são milhares e milhares pessoas. Não sei se você já viu, quando eu tenho algumas reportagens que aparecem na televisão, que às vezes a imagem tá ruim. Quando a gente vê o político, alguma autoridade da entrevista, aí, ó, já melhorou. Eu dou aqui, ó, não fazia nada. Vai entender. Mas vamos lá, então. Bom, eu falei também da nossa décima sexta letra do alfabeto grego, que ele é o valor do pi. Mas o pi vai em quanto, meu povo de Deus? Qual o valor do pi? Alguém se lembra? Professor? O valor do pi é, é, quanto? 3 mil e 12. Então, o valor do pi, ele não muda, ele é uma constante. Ok, ok, professor. E o senhor também falou, tem uma fórmula, que o senhor colocou pra gente. Ela tá até ali no livro. A fórmula, ela pode ser de duas maneiras. Se você quiser colocar aqui, o compreendimento da circunferência é igual pi vezes o d, né, porque o diâmetro tá certo também. Nós colocamos assim também, ó, na hora do livro de vocês, eu vou lembrar pra baixo agora, mas que na hora do livro de vocês, que o pi é igual a c dividido por d. Professor, eu posso utilizar as duas maneiras? Pode. Vocês estão percebendo que, veja bem, o pi é igual a comprimento da circunferência dividindo pelo diâmetro. Ok. E aí eu expliquei pra vocês que, olha aqui, ó, que o diâmetro aqui, gente, ele não tá dividido. Quando ele passa do outro lado, ele passa multiplicando, então quando ele ficar cá, ele tem multiplicando. Então vai ficar pi vezes o diâmetro. Olha ele aqui, ó, pi vezes o diâmetro. Pra calcular quem, professor? pra calcular o complemento da circunferência. Ah, então eu posso utilizar essas duas maneiras? Ótimo. Olha só o que tem referido aí no enunciado da B. Presta atenção. Pegue o livro positivo na página 49, o item B diz assim, qual o diâmetro da superfície de um CD compact disc? compact disc, cujo o comprimento da sua circunferência ele tem aproximadamente 37,7 cm. Ele tá perguntando quem é que, gente? Ele tá perguntando quem nasceu o diâmetro. Ah, professor, então se ele quer calcular aqui, se ele quer calcular aqui o diâmetro, se ele quer calcular o diâmetro, se ele quer calcular então eu tenho que ter o comprimento. Ok? Então, pensa a pergunta, que o valor do pi, ele não pode, ele não irá mudar? Sim. Então, se eu quero calcular esse daqui, eu tenho que ter esse. Ah, professor, é verdade. Se eu quero calcular o comprimento da circunferência, se eu quero calcular o cem, eu tenho que ter o valor do pi, que eu não constate, eu tenho que ter quem? O valor do meu diâmetro, ou seja, pessoal, um, depende do outro. é só isso, professor, é só isso, e é isso que eu irei dobrar na sua avaliação do mês que vem. Ok? Se eu peço o comprimento, eu tenho que ter informação do diâmetro, o item dele. Ele quer que nós calculemos o diâmetro, então ele é o comprimento. Vamos dirigir, vamos dirigir ele, fácil, fácil, fácil. Então a pontinha vai ter que ir da seguinte forma, prestem atenção, tá gente? Página 49, aqui do lado, entende? Vamos lá, vamos achar a conta. Então eu tenho que o comprimento, o diâmetro, sabendo o comprimento da circunferência, então vamos colocar aqui, ó, o cê. O comprimento é quanto? Olha aí pra mim, 37,7 centímetros, 37,7 centímetros, o valor do pi, aqui, ó, 3,14, e o d de diâmetro é o que eu quero encontrar. Então o d é o que eu quero encontrar. O d é a minha incógnita. Agora aqui, eu me instituir, dividir alguma coisa por alguma coisa. Só isso, Xandrão? Só isso. Não acredito, é só isso. Só isso. Vamos fazer aqui, ó, vou pegar essa maneira aqui, tá? Então, eu não sei, pois é essa aqui, como é essa? A fórmula é de uma só. Você tem duas maneiras de colocar a fórmula, ou seja, uma só. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, a dimensão vermelha, C igual a π, que vai multiplicar o π. Aqui, ó, coloca aqui. C é igual a π, que vai multiplicar o π. Mas quem é o C? Quem é o C? 37,7. 37,7 igual a 3,14 vezes o meu diâmetro, o π está aqui, o complemento está aqui, e ele quer o meu D, continua no meu diâmetro. O que que o 3,14 está fazendo com o B? O que ele está fazendo? Ele está multiplicando, ou seja, se vocês inverterem a posição, não vai alterar o número nenhum. ou seja, é a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então eu posso colocar ali o 14, perdão, 3,14B e vai dar o quê? 3,14 vezes D vai dar o próprio 3,14B. Vamos colocar em ordem diferente, vamos. Eu vou apagar isso daqui para a gente aproveitar o espaço. Isso aqui é uma revisãozinha. Vamos lá, para ficar mais organizado. Vamos colocar aqui, a questão. Fácil. Então, está ali, vai ficar desse jeito. Vou fazer agora a invenção. Então vai ficar da seguinte forma. Olha só. Coloca aqui. 3,14B vezes D é 3,14B igual a 3,7B. Fácil. O 3,14B está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. 2,14B. Então vamos isolar o meio de diâmetro. Então vai ficar dele. Igual. 3,7B. 37,7B. Dividido por 3,12B. Vai dar quanto? Qual é a unidade de medida? 25 centímetros. Qual é a unidade de medida? Divida isso para mim. 2,4,6,7,8,9,10,12. Dá quanto? Diz que dá 12 para mim. 3,37,7. Divida para mim por 3,14. Vamos lá? Dá quanto, gente? Quanto centímetros é o diâmetro? Coloca aqui. É isso mesmo, Ana Gabriela? Isso, professor. Muito bem. Doce encravado. Doce pedindo. Só isso, professor. Só isso, Maria Eduarda de Mauro. Só isso, Nicóme, Ian, Igor, Guilherme, Eduardo, Atos, Ana Clara. Só isso. Só. Só. A forma, o Lão, é o Lão. Estão entendendo? Uma única forma. É essa daqui. É essa daqui. Só que eu tenho duas maneiras de colocar ela. Tem duas maneiras de... Para eu expressar. E eu coloquei aqui que o cumprimento, o cumprimento, o cumprimento, o cumprimento, o cumprimento, a conferência, ele é igual do valor do pi, vezes o diâmetro. Agora, eu tenho uma multa-b,ons sua tarefa, é igual do chumprimento, o cumprimento, o o domando da tank. No acordo só é o equal do p, contra o cumprimento. Mas claro, o cumprimento, o criaturimento, ele é igual. Já ouviu o abertim. 3,14 é igual a 37,7 e 37,7 dividido por 3,14 vai dar 12 centímetros. Mas é só, sim, isso está na nossa variação, tá? Como é que aí? Sim, você tem uma constante, constante não, não é de valor. Só coloca aqui um status, que sempre nasceu o valor do PI, não muda. Então esse valor aqui não muda, não pode inventar o outro, gente, pelo amor de Deus. Esse valor aqui tem que ser utilizado para onde tiver o PI fácil. Então, professor, é assim que dá a nossa variação? Também já vou adiantar vocês, já vou adiantar vocês. Lá na nossa variação do mês que vem, eu tenho questões que eu peço para calcular o comprimento da circunferência. E você já tem que ter o valor do diâmetro. Eu peço para você calcular o valor do diâmetro. Esse aqui eu tenho que ter o valor do diâmetro no comprimento da circunferência. Olha lá. Ou seja, um depende do outro. Beleza, gente? Ok, ok? E tem um okzinho aqui no canto. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Fácil, fácil, fácil. Talvez. Vamos. Eu vou fazer uma pergunta. Não vou colocar no quadro. Não vou colocar no quadro. Não vou colocar no quadro. Vocês irem responder mentalmente. Beleza? O meu diâmetro é 25. Eu tenho um diâmetro qualquer que tem 25 centímetros. Qual o valor do meu raio? Qual é o valor do meu raio? Qual o valor do raio? Não vou colocar no quadro. Pensem aí e me dê resposta. Coloque o resultado. Desculpa. O que diâmetro é 25? Qual o valor do raio? Vou esperar. Estão lá. Espero vocês. Até amanhã. Não é problema não. O meu diâmetro em todo ele é 25. Qual o valor do raio? Ninguém. Muito fácil, gente. Lá pelo raio? Isso, Maria Duarte. Doze e meio é a metade. Isso, morido. Gente, o cíntico de âmbito passa pelo cíntico da cíntica com a venência. Ele em todo é 25. Gente, o raro é aquele pedacinho como este aqui é pelo cérebro. Aqui, ó. Se ele em todo é 25, quanto é de cada pedacinho dividido por dois? Vai jogar isso agora, pessoal? Com certeza. Agora, se eu pergunto a vocês. O meu diâmetro, ele é 13. Perdão, perdão. O meu raio é 13 centímetros. O meu raio é 13 centímetros. Qual o valor do meu diâmetro? Quanto? 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 O meu raio é 13? Qual o valor do meu diâmetro? Quanto? Aí, Maria Eduardo. Só uma respondendo, só dois. 26. Se esse pedaço é 13, gente. 13. No outro pedaço é 13. 13 mais 13. 26. 26 centímetros. Ah! É fácil, gente. O meu diâmetro não passa pelo centro para essa conferência. Então, no diâmetro, em um diâmetro, eu tenho dois raios. Então, em um diâmetro todo, eu tenho dois raios. O raio 1 e o raio 2. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o raio 1, 13. E o raio 2, 13. Então, o meu diâmetro é 26. E se eu perguntar para vocês. Um diâmetro 26 centímetros. Qual o valor do meu raio? 13. Entenderam? Um é o inverso do outro. Um é o inverso do outro. Vai cair isso na sua avaliação, professor? Na sua avaliação. Vai cair. Na verdade, já está lá. Entendeu? Já está lá. Então, anotem aí uma nova fórmula assim, ó. Tá? Vou apagar. Vou apagar aqui. E vocês vão anotar ali a outra fórmula que eu vou cobrar de vocês. Que, na verdade, não precisa nem... Como eles dizem assim? Nenhuma fórmula é lógica. Qual seria? Para calcular o diâmetro... Para calcular o meu diâmetro, para calcular o meu diâmetro, o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Duas vezes o raio. Você pega o raio e multiplica duas vezes. É muito fácil, gente. Fala a verdade. Calma, Deus. É... Verdade. Ok? É muito fácil. Tranquilo demais. Se você tem aqui um diâmetro... Como fazer de cabeça? Fácil. O meu diâmetro em uma circunferência. Ele é cinquenta centímetros. Qual o valor do raio? Qual o valor do meu raio? Em cima? Isso. Fácil. Olha a outra pergunta. Olha a outra pergunta. O valor do meu raio é quinze centímetros. Qual o valor do meu diâmetro? Ali, olha, trinta. Preciso nem fazer conta. Porque o diâmetro é duas vezes o raio. Isso. É isso, professor, que você está falando. Não, né? Mais nada do que esse em relação de raio e diâmetro. Vocês estão entendendo? Que tudo depende do outro. Para eu controlar o meu diâmetro, eu tenho que ter o valor do raio. E o valor do raio, eu vou multiplicar por ele. Umas vezes. E, para eu controlar o raio, olha o que eu vou colocar aqui. É muito fácil. Vou colocar aqui, olha. Vou colocar nesse gatinho aqui, olha. Vou colocar aqui. Aí eu vou pular o raio. Preste atenção. Raio. Para eu calcular o raio, é um diâmetro dividido por dois. Para eu calcular o diâmetro, é duas vezes que um raio... Concorda que é um em vez do outro? Entenderam agora, gente? Quando eu calcular o raio, eu pego um diâmetro e vou dividir em duas partes iguais. Para eu calcular o diâmetro, eu vou pegar o raio e vou multiplicar a mão da sua série mesmo. É isso. Tudo bem, gente? Entendido aí? Ok? Como é que é? Como é que é? A função dele é você ligar o centro da circunferência, chamando as extremidades. Eu estou explicando isso, sabe? Entendeu? Agora, da bicicleta, como é que você vai ligar? A função dele é fácil, é lógico. É lógico. Ok? Como é que você vai ligar o centro da onda do raio da sua bike? Como é que você vai ligar só o raio? Para ir direito. Você só tem isso aqui. Tudo bem? Você só tem aquele lado para dar patos. Do lado de cá, tu não tem raio. Para conseguir pedalar, para conseguir sair do lugar. Professor, sem os raios, a gente não consegue contar a nossa roda da bicicleta. Então, tudo depende do outro. Beleza? Ok? Pessoal, não entendi, então? Beleza? Então, é isso. O que o professor vai lá cobrar são essas informações aqui. na parte do comprimento da circunferência, na parte do diâmetro. Anote o caminho e o raio. Eu vou colocar o raio. Eu vou pegar aqui, gente. O diâmetro dividido por dois. Para calcular o diâmetro, eu vou pegar o raio e multiplicar por dois. Ok? Tranquilo. Beleza? Então? Márcia, de cor, de Ana Gabriela, Ana Clara, Zílio, Emmanuel, Ian, Guilherme, Guilherme, Murilo, Pedro, Camila. Beleza? E assim? Maria Eduarda. Vamos lá. Beleza o motivo ali. Ok? Ok. Ana Luísma, Mateus, Rafael, Atos. Todos presentes na ação. Então, vamos para a página seguinte? Vamos. Beleza? Então, a página 49 já está resolvida. Circule a página 49 para mim. Ainda tinha. Circule a página 49. Circule a página 49. Ok. Ok, professor. Beleza? Veja bem. Veja bem. Veja bem, gente. Olha só. Vai lá na página... Vai lá na página 50. Aí tem a questão 6, 6, 7, 8. Tá? 6, 7, 8. Pode pular essas expressões aí. Não tem problema não. A questão 9. Acompanhe aí a página 50. Que figura é essa daí? Eu me amarro nela. Eu gosto dela. Acho legal. Que figura é essa daí? Lá na questão 9. Página 50. Que figura está aí no meio de vocês? Está representando? Que figura? Digita para mim aquele empurro de Deus. Que figura que está aí, gente? Questão 9. Página 50. Vamos lá? Coloque ali. Círculo. Beleza? Tem círculo. Círculo. Mas tem outra coisa também. Circunferência. Boa. Amanhã você já sabe. Para o professor. Aqui. É lógico. É só responder. Fácil. Tá? Então, está dizendo assim. Para a construção. Ah, eu coloco o diâmetro. Tem. Tem. Tem o centro, sim. Ah, tem o arco da circunferência. Tem. Nós temos aqueles elementos. A pessoa só não tem nenhuma corda. Não tem nada cortando, né, gente? Não tem nada cortando. Então, olha só. Para a construção dessa mudança. Foram usadas circunferências concêntricas. Uma inserida na outra. Ok. Aí, está dizendo assim. Ah, pesquise o que são circunferências concêntricas. Ah, mas eu tenho que ir lá no mundo pesquisar. Né, gente? Pessoal, circunferências concêntricas. 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 Concêntrico. Concêntrico. Então, coloca aí. São as circunferências. Amante aí. Que tem o mesmo centro. Concentro. Concentro. Concentre. Concentrica. Tá? Vamos fazer essa pergunta em volta. Então, a pergunta é. O que são circunferências concêntricas? Vou colocar aqui no quadro com vocês. Fácil. Extremamente fácil. para você. E eu e todo mundo estuda junto. Galera, vai ter algum aniversário antes do mês que vem aqui na sala? É alguém que está fazendo aniversário e o dos? Alguém? Ninguém vai fazer aniversário toda a sala. Ana Gabriela, o Vitor. Oh, legal! O pessoal, vai ter festa. Vai ter festa. Na casa dessas pessoas a gente vai mandar um endereço. Tá, né, Gabriela? Você mandou o bolo pra nós pelo iFood. Ok, ok, né? O que o bolo não merece, né, gente? Precisa dar um bolo pra nós. Então, vamos lá, vamos. Então, a Gabriela irá fazer mais uma primavera. Ok, ok. Beleza, beleza. Então, gente, pode colocar aí, ó, tá? Pode colocar aqui a circunferência concêntrica. Elas são circunferências. Óbvio. São circunferências. Vivo em o mesmo centro. Quem puder fazer rapidamente uma pesquisa aí pra mim, ou não tem problema nenhum, vê se eu tô certo. Coloca aí o que é uma circunferência ou o que são circunferências concêntricas. Pesquise depois, coloque aqui no canto, se tem a ver o que eu coloquei aqui. aqui, né, gente? São circunferências que possuem o mesmo centro. Ah, a minha mãe, a minha mãe, né, gente? Ela sempre possui o centro em um ponto. Beleza. Aí, ó, o Luís colocou. Você é aqui no meu Luís? Então, eu tenho um ponto. Um ponto em comum. Esse ponto em comum vai ser inteligente. O mesmo centro. Ok. Um exemplo simples que eu vou dar disso, fora a mandala. Isso. Fora a mandala. Se tiver uma mãe ali, uma tia, um avó, um irmão, que gosta de fazer o crochê, o tricô, né, gente? Lembra que a mãe fica lá com aqueles palitinhados? Aquela coisa toda, rola aqui, aquela coisa toda. Vocês já perceberam que começa com uma região circular? Um tapete, talvez. Mas a mãe ali, dependendo se for um tapete circular, quem já tem isso? É verdade. Tá? É verdade, professor. A minha avó, ela começa, ela já fez um tapete redondo, porque ela começa com um círculo. Aí, vocês percebem que aquele círculo ali, aquela círculo na experiência concíntica, como vai partir daquilo ali? Quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? O que vai aumentar. Beleza? Fácil. Você falou, espírita. Pode encarer a nossa avaliação, passa no marcapesto, pega o seu marcapesto e passa nessa questão, questão 9A. Passa o marcapesto nela toda. Coloque ele em círculo, passe o marcapesto, faça uma nuvencinha, passa ali no sublime, tá? 9A. Então, 9A. Ok, ok? Beleza. Como é que é, professor? É para fazer isso. E aguardes. E aguardes. Tá? Tudo bem, gente? Os meninos aí que pesquisaram ali é um viro que realmente vai ter um centro e um ponto comum. Esse ponto comum vai ser o meu próprio centro. Fácil, professor. Um mundo muito fácil. Beleza? Beleza. Agora, para pedir assim, tá, gente? Pode colocar. Pode colocar. Tá? Pode colocar. Olha só. Ele está pedindo lá na B. aqui em cima. Ele está pedindo assim. Qual a medida do diâmetro da maior circunferência? Opa, 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 olha, roda, professor, ele é um sujo. O homem, esse diâmetro, é que sua régua, agora, a externa, ele está pedindo a maior do diâmetro da maior circunferência. Pede sua régua, vai lá na maior circunferência, vai até o centro da mandala e faça a medição para mim. Quanto centímetros? Quantos centímetros? Essa não cai na prova. Esse tímetro não cai na prova. Mede para mim. Eu espero. Pegue sua régua e faça a medição do centímetro. Quanto? 5,6? Quem dá mais? Centímetro é da maior? Opa, 6 gravado. Opa, o número, o que mais? É isso aí, tem que tentar. Eu vou pegar aqui a régua. A régua não é minha, não. A régua tem dor. Eu vou medir aqui para ver se alguns dos dois alunos me colocaram aqui, se eles acertaram. Vamos lá. Ok, ok. Ana Gabriela, você acertou. Acabei de medir aqui, gente. 5 centímetros ou 6 centímetros aproximadamente. Mas alguém colocou sim quanto alguma coisa. Também está certo. Acho que é um livro, né, gente? Isso? Isso. Maria Maria de Paula também. Então, para ficar um resultado, que não tinha o valor, coloca assim. Acertar? Não, né? Não, não. Tá certo. Não, aproximadamente. Então, coloca assim, B. Coloca assim, 6 centímetros aproximadamente. 6 centímetros, aproximadamente. A-P-O-C-I-M-A-D-A-M-E-T-S. Apareceram aqueles ônibus. Aproximadamente. Você foi doido e doido. É verdade. É verdade. É isso, gente? Tá. Coloca ali o valor. Vocês vão ver isso aqui, mas isso que eu vou abrir, entendeu? 6 centímetros. Aproximadamente. Ok, ok. O doido é doido. O doido é doido. Minha mãe está de olho e está vendo. Minha senhora do céu. Meu filho, tem problema. O problema foi ela ter me colocado no mundo. Vamos lá, gente. Esquece. Vamos estar fazendo a luz. A rainha do nível está em hoje. Beleza, gente. Então, olha só. Deixa eu só avisar a vocês. Da página 51, tá? Da página, o valor, aproximadamente, pode colocar assim, ó. Tá? Tem alguns livros, Maria Eduardo, que é só um tiro. Tem alguns livros assim, tá? Aproximadamente, com esse valor, você vai lá. Gente, a página 51, a página 51, ele tá contando uma história de alguns matemáticos, mais bolada, aquela coisa toda, não tem nenhuma atividade. Não cairá em sua avaliação. Então, o que é? Saia dela. Vamos adiante. Ok? Funja dela. Por que, parceiro? Porque ela tá falando, como foi calculado por alguns matemáticos. o valor de quem? O valor do PIN. Se você abrir a página 52, lá em cima, tem um camarada aqui chamado Zé Fofim. Tá vendo aqui o Zé Fofim? Caretinha? Tá vendo aqui o Zé Fofim? Tá vendo aqui o Zé Fofim? Tá vendo? Tá aqui, ó. Zé Fofim, Caretinha? Ele tá com uma régua aqui. Tá bem assim, ó. Um sinal, opa, eu descobri o valor do PIN. Vocês estão vendo aqui o valor do PIN? 3,14, 0,8. A outra colocou 3,14, 28. Mas é importante que o valor do PIN começa com 3,14. Pode esquecer. Ok? Nunca 3,14. PIN! 3,14. Se alguém for falar uma palavra de vida, aí a pessoa fala PIN! Aí você 3, ele vai dar a chance. Entenderam a charada aí? Entendeu? É. Se alguém for falar uma alazã, uma coisa de vida, aí PIN! 3,14. Entenderam a charada? Entendeu? Não é errado. Ah, ok, ok, professor. Entendeu aí, né? Tudo é que você pode beber, beber, beber. Galera, dá uma olhada no nosso próximo tópico. Isso, o meu ser humano já sabe. Certeza. Medidas, medidas de superfície. que nós estudamos isso no ano passado. Não é isso? Isso. Medidas de comprimento, medidas de superfície, medida de volume no sexto ano passado, no sexto ano. Eu lembro que eu disse para vocês que medidas de comprimento, a gente pode utilizar no ano passado fita, fita da mamãe que mete a circunferência, pode medir o nosso quadro, pode fazer qualquer tipo de edição. Outro instrumento, a nossa própria régua, é verdade, professor. Essa daqui contém 30 centímetros. Nós temos a trena, nós temos os palos. Lembra no ano passado que eu falei isso? Caraca, professor, eu lembro que você os palos, a medida dos pés, quando a gente vai jogar o ovozinho para a pessoa, a gente coloca ali uma pedra, um chinelo, uma lata e fica lá. Uma, dois, três. Aí a pessoa vai ao outro lado, bem assim, aí vai ao outro lado, faz a mesma medição. Um, dois, três. Um. Isso nós lembramos sim, professor. Agora, medidas, as medidas de superfície profondiária, quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados, quantos centímetros alquadrados, quantos milímetros ao quadrado. Então, todo mundo que está aí, presta atenção, todo mundo que está aí, aí, com o livro na página 52, ao lado da palavra superfície, coloca a palavra área, pode, escreva um quadrados, ao lado da palavra superfície, coloca a área, ou seja, a unidade de medida, seja qual for ela. Por exemplo, olha só, isso aqui é só para a gente recordar, mas a gente vai cobrar na prova. Não é só, ah, olha como vocês são bons, quem se lembra como calcular a área de um quadrado, a área de um quadrado, quero ver, vocês são bons, a área de um quadrado, primeiro, o quadrado custa quantos lados? O quadrado custa quantos lados? Quatro lados iguais, quatro lados iguais, então está bom, então vou pegar aqui uma régua, veja bem, só para a gente recordar, tá? Fazer isso aqui, eu tenho dez, pouca vinte, vinte aqui, vinte a cara e vinte a estudar, para ouvir e estudar. eu tenho vinte mais vinte na minha outra lateral eu tenho vinte ao vivo e agora ok, ok, e aqui eu tenho vinte, beleza, então está aí, pessoal, um quadrado tem quatro lados iguais, quatro lados iguais, beleza, esse lado aqui eu acabei de desenhar para vocês, ele tem vinte centímetros, ele tem vinte centímetros, vinte centímetros, vinte e vinte centímetros, gente, já está respondendo coisas que eu nem perguntei. Muito bem, o que significa que lembra? Beleza? Como é que eu calculo a área, a área do quadrado? Professor, a área do quadrado é eu pegar lado vezes lado. Gente, isso aqui é um lado, isso aqui é o outro lado, aqui e aqui também. Ou eu pego a base, essa aqui é a minha base, e essa aqui é a minha altura. Eu explico o que eu sou no passado, que vai ser o outro lado ali. Então, para eu calcular a área desse quadrado, eu posso colocar lado vezes lado, ou área igual a base, vezes a toa. Caraca, professor, eu me lembro disso. Caramba, eu lembro disso aqui agora, professor, eu lembro. Caramba, o senhor colocou isso mesmo na nossa parte do mestre, o senhor falou que isso ia ser repetido no ano seguinte. Isso, está sendo repetido agora. Então, aqui é base vezes H. O H na matemática é A, altura. O A maiúsculo, diária. Então, eu acho que o que vem por outro lado agora, o professor, vamos explicar lado vezes lado. Ok, ok. Então, lado vezes lado. Quanto que é 20 vezes 20? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Então, coloca aqui, olha. A A, igual a 20 vezes 20, igual a 4, 7. Perfeito. Todos vocês sabem calcular a área do quadrado. Lado vezes lado, ou base vezes altura? Ou base vezes altura? Ok, ok, professor. Só está faltando aqui. Uma informação importante. Então, olha aqui, você está começando. Deixa eu puxar para cá. Está faltando informação importante. Coloca aqui para a gente ganhar espaço. A área, igual a 20 vezes 20, igual a 4, 7. Essa informação importante que está faltando no final da minha conta, vocês não podem esquecer. Quem souber, pode responder. Está faltando uma coisa importante. Toda medida de superfície, que é área, tem que ser alguma coisa elevada a 2. Área, elevada a 2. Cubo, volume, elevada a 3. Alguém se arrisca? Ele está faltando ali no final da nossa resposta. O 2. Tem que ter o 2. Beleza? Mas antes do 2, nós temos que ter uma informação. Muda. Está no quadro. Ah, 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 ah. Toma, mais que você já estudava, gente. Estou recordando que daqui a pouco a gente vai fazer exercícios. Quantos metros ao quadrado? Metros? Não. Boa. Agora acertou. Centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado. Lembra? Professor, lembro sim. Lembro sim. O senhor sempre fez isso. No ano passado. Tenho certeza. A mesura o que vocês lembraram agora. O senhor bate nessa terra. Gente, área, a unidade de medida... Quem sempre acorda disso? A unidade de medida tem que estar elevado a 2. Volume tem que estar elevado a 3. Então, se aqui é centímetros e aqui é centímetros, então, aqui tem que ser centímetros. Aqui está elevado a quanto? A 1. E aqui está elevado a quanto? A 1. E o número é 20 vezes 20. Então, bases iguais na multiplicação, bases iguais na multiplicação, conserva-se a base, conserva-se a base, somos os poéns, somos os poéns. Aqui tem 1. Aqui tem 1. Quanto é 1 mais 1? Número 2. Número 2. Então, é fácil. Área. Você diz que superfície. Área. A unidade de medida tem que ter elevado a 2. Aqui está ao quadrado. Ok, gente? Ok? Fácil. Fácil. Página 52. Estou fazendo só uma revisão. Tá, gente? Uma pergunta aqui. Isso. Na verdade, toda a área da Ana Gabriela é elevada a 2. Agora, a profundidade, altura, largura, profundidade, se for fogo ou pio, elevada a 3. a piscina tem 20 metros, 20 metros, que é 15 por 7 por 8, alguma coisa assim. Então, ela tem largura, largura, ela tem comprimento, tem profundidade, ativecimento 15. Vamos lembrar agora. Então, dentro da piscina tem o quê? Água. Então, tem o volume. Então, ela tem 3 informações. Aí, como for o volume, é elevado a 1. Ok? Todo o volume, é o volume. Toda a área, ao quadrado. Dimos isso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Como medir uma área? Não, professor, agora eu me recordei. Então, é isso. A minha unidade de medida, ela está elevado a 1 quadrado. Beleza? Aqui, a primeira área que nós vimos é quem? Quadrado. Quatro lados iguais, quatro vezes quadrado. Um retângulo. Ah, um retângulo, professor. Um retângulo. Um retângulo. O nosso livro é um retângulo. Como é que a outra área não é um retângulo? A mesma forma aqui, ó. Base vezes a altura. Então, para calcular a área do retângulo, você pega a sua altura e multiplica a sua base. E no final, jovens, e no final, jovens, você vai verificar qual é a unidade de medida. você repete cn, cn. cn, centímetros e elevadores. Só isso, professor? É isso. E eu morguei aqui quem entendeu essa parte. Isso, chegamos. Na série anterior, vocês já são um pouco livre. lembram do que eu expliquei para vocês? Gente, quando você estiver na próxima turma, vocês vão olhar assim, Tchau, gente? Tô com outro degrau. Aí, o ano que vem, quando todo mundo subir para a rua e ficar voando, vai olhar assim, E aí, gente? Beleza? Tô subindo. Começa a me chamar. A vida, ó. Cada ano é um degrau. Um degrau. Quem sabe disso que eu falei aqui? Quem sabe? Quem sabe? que eu ensino. Quem entendeu uma verdade que eu vou explicar aqui. Me deu um ok aqui por gentileza. Vamos lá? Beleza? A Rafaela, a Gabriela, tá bem explicado, hein, gente? Ok? Isso. Ok? E ano? Ok, ok. Vai ser sempre assim? Agora, olha só, gente. Daqui a pouco a nossa aula termina. Porque a aula boa passa rápido. Demais. eu quero uma ajuda de vocês. Professor, na página 52 vai cair, vai cair. Rápido demais, né, o Eduardo de Balco? Rápido demais. Na página 52 vai cair, vai cair. Vai cair. Vai cair na nossa prova, na nossa avaliação? Não. A página 52 não eu não estou cobrando dessa forma aqui. Não vai cair. Fique tranquilo. O livro não vai cair, não. nosso livro não vai cair. Então, vamos responder juntos. Eu quero a vida de vocês. Vamos lá. Quando vocês participam, quando a gente olha o relógio, fala no tempo, no céu, no nome de Jesus Cristo, a última matemática acabou. Então, vamos lá. Se investe, sem estresse, com a participação, com a oração de todos vocês, vinte e dois alunos, vamos responder juntos. A cinquenta e dois. E se der tempo, a gente já finaliza a cinquenta e três. Seguem. Aí, a gente encerra por hoje. Ok, ok. Vamos lá, então? Sabia. Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui a página cinquenta, que nós estamos a falar, né? Seguimos adiante. Vamos para a página cincuenta e dois. Ó, eu aqui. Vamos lá. Cincuenta e dois. Cincuenta e dois. Cincuenta e dois. Cincuenta e dois. Página cincuenta e dois. Eu quero a ajuda de vocês. Vamos? pensar um pouco para a gente responder essas questõezinhas aí, para a gente preencher o quadro. Tá, gente? Um e dois. e dois. Bele, bele, bele. Tá dizendo aqui, vou ler rapidamente para a gente ganhar, né? Medir é comparar. Então, para medir uma superfície, devemos compará-la com outra escolhida como uma unidade e verificar quantas vezes esta unidade cabe na superfície. Beleza. O item A diz assim, nós temos polígulos desenhados em uma malha quadriculada, ok? Uma malha quadriculada. Ele quer dizer assim, considerando o quadradinho como unidade como unidade diária. Vamos completar a tabela agora? Vamos. Qual é o primeiro polígono? Vamos lá, eu vou ditar, não vou escrever não, porque é a participação de todos. Polígono A, o nome dele, Valente, vamos lá. Como é que é o nome do nosso primeiro polígono? Vamos lá, gente. Se vocês me ajudarem, aí fica difícil também, né? Vamos lá. A. Bom, Maria Clara Ferreira. Beleza, coloca aí. Triângulo. Boa. Boa. Triângulo. Vamos lá, a primeira figura agora, no triângulo. O nosso triângulo está aí, em pintado de garante. Beleza. Professor, como é que a gente vai calcular a área? Vocês estão vendo essa banda ali? A letra 1? seria a minha unidade. Só que no meio triângulo, tem um lado que corta a metade de um triângulo e a outra metade. O outro lado corta a outra metade. Então, se eu pegar a metade de um triângulo, uma outra metade do triângulo, do outro lado, eu vou ter uma unidade. Seria isso? Você vem aqui, uma unidade. Tá? Só um exemplo. Se o corpo é lá metade, do outro lado, eu vou ter quem? Ó, de um lado, eu vou ter a metade de um triângulo e do outro lado, eu vou ter a metade. Quando nós unirmos os dois lados, eu creio uma unidade que é o ar da cozinha. entenderam? Então, eu tô repetindo aí, o livro tá pedindo assim, é, complete a tabela que vocês colocaram o ar triângulo, ok? E a minha área, tchan, 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 quando os triângulos e os juntando de um lado, de um outro, da parte de cima para a parte de baixo, quando os triângulos vocês conseguem enxergar ele. Seria a minha área, em unidade. Põe aí pra mim. Vamos lá, não é fácil? Quero ajudar de vocês, gente, vamos lá. Vou responder aqui agora, não cheio. Quanto, quanto, quanto? Maria, do lado de Paula, boa. Oito. Vamos lá. Coloquei um triângulo. Triângulo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tá? criando oito. Beleza? Próximo. Vai ser o B. Quem é o B? Que figura é essa daí? Tchan, 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 tchan. Tá o B. Vamos lá, tá o B. Coloca aí. É um I-CO-SA-U. I-CO-SA-U. O nome do triângulo. Coloca aí. I. I-CO-SA-U. I-CO-SA-U. Pessoal, I-CO-SA-U. Ele possui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete contra dez, dois, seis, quatro, cinco, um, vinte. Isso. Vinte. Boa. Agora, com a ajuda de vocês, vamos verificar quantas unidades pequenas nós temos aí, no nosso quadro da docinha, que vai ser representada pela minha área. Vamos lá. Com carinho, contem aí. Deixa eu contar aqui, ver se eu estou certo. Se eu estou certo também. Cadê a gente? O restante só há três participantes, nós participamos. Nossa. Tem gente que entra ali, assiste a minha aula, né? Aí quer levar a presença, depois quer levar a população. Lembrando que o ponto do aluno não é só porque ele é na sala, é que participa também dessa. Então, vamos lá. Quanto? Murilo, você colocou? Quanto? Vinte. Maria Costa, vinte. E, qual sabe? A igual a quatro. Vinte. Boa. Fácil, professor. Fácil, fácil. É só contar. A metade entre a gente com a outra metade. nas laterais, em cima, não em baixo, como uma unidade cínea. Entendeu aí? Só isso. Só que nisso, eu não irei cobrar a sua variação. Ok? Beleza? Se alguém está com um problema na internet, ele tem que me desculpa, não, tá? A aula está encravada, você pode rever depois. Ok. Vamos lá, então, para a nossa terceira figura. vamos acelerar aqui, vamos abaixar. Vamos, por favor. A nossa terceira figura é a C. Nós temos aí um quadrilátero. Coloca aí. Quadrilátero. Nós temos um quadrilátero. Vamos escrever. Quadrilátero. Quadrilátero. Opa, opa, opa. 16. Entenderam assim? Um pedaço completo. É isso? O Guilherme, naquela época, 16. É muito fácil, professor. Não irei cobrar dessa maneira a variação da vocês. Ok, ok. Vamos lá, a D de A. O D é um, dois, três, quatro, cinco. É isso, gente? Então, então, nós temos aí um, dois, três, quatro, cinco. Ele é um, hexal. É isso, gente? É cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. É seis. Está certo? É seis. É hexal. Hexal. Algum, eu vou tentar. Calizar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. E a área dele, a T. Paulo diz que é oito. Oito. Muito bem. Oito. Só oito. Oito. Só isso, ou já não? Só isso, gente? Só isso. Só isso. Beleza? E o nosso último, o nosso último, o nosso último, o nosso último, o livro, a nossa última figura, ele é um quadrado. Mais fácil. Quadrado. Quatro. Quadrado. O nosso quadrado, a nossa área, até quantos? Alguém colocou aí? Deixa eu contar. Quanto ele é? Oito. Oito. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, um, seis, sete, oito. Muito bem. É isso aí. Oito. Olha aqui. Pessoal, é imprefasto, vocês querem. De mais, é uma pessoa. Uma senhora. Diz que eu estou em uma alta. Beleza? Vamos lá para B, gente. Vou colocar B ali do outro lado. A, B, é um B. É assim você, menino, só que não precisa trocar o nome dos polígonos. Nós já temos aí um triângulo equilátero, três lados iguais. Nós temos uma emoção e nós temos um hexágono regular. Vocês estão percebendo um cantinho aqui, nós temos alguma coisa aqui perdida, que está em vermelho. e a gente não te faz com isso. Estão vendo? Como você, isso, formifica o que espetaceio é a minha unidadezinha. Ah, meus amigos, o que é fácil? É? Vamos lá fazer aqui a B. A B. Me ajudem aí, pessoal. Lá no meu triângulo equilátero, vamos ver qual vai ser a área. Nossa, maravilha. A gente resolveu rápido demais. Colocaram nove? Nove. Então, vamos lá, vamos tentar aqui, mais ouro. Nove. Preciso também, gente, não sei bem, juntar, se esse pedaço é novo. Então, nós temos ali nove. Vou colocar assim, ligando, e aqui lá, nove. Muito bem, muito bem. Isso aí. Fácil, fácil, fácil. Vamos dar uma olhada agora para o nosso loção novo. L, loção. Loção, quanto? Oito, oito, oito. Posso contar para mim? Pode, professor. Aqui, você pode. Acabou, Raí, do livro. Obrigado. Tá? Deus abençoe. Oito. Muito bem. Oito. Ah, é muito fácil, professor. É fácil o ar. É fácil o Arthur. É fácil o Guilherme. Nicole, a mangueça, a farela. É fácil, é? É fácil, pessoal. É muito, muito fácil. Chega a ser muito fácil. Muito fácil. Difícil é ser importante. Amém. Beleza? Vamos lá para o nosso hexa, regular, hexa, não? Tá? Hexa, regular. Tem gente até respondendo aqui, ó. Meu pai do céu, Ian, Maria Gabriela, Murilo, que é? Isso. Quanto? Vinte e quatro, viu? Posso contar? Pode? Posso contar? Pode, Raí, Guilherme. O que é problema? Vamos lá. O que tem vinte e quatro? Ok, ok. Ah, tá vendo aí? Vinte e quatro. Beleza. A última que tinha, página 53, o item C. Coloca aqui, o item C. O item C. Mesma coisa, só que a marca articulada, ela é formada por quadradão, de um centímetro de lado. Mesma coisa, um centímetro de lado. Tá? Ok. Tá. Ele tá pedindo uma área, aproximadamente. Vamos lá. Vamos lá. A área tá aproximadamente. Vamos colocar um valor aproximado. Um quadradinho, é que vai a um centímetro de lado. Pessoal, não pode esquecer que a área, a unidade de medida, tem que estar em centímetros ao quadrado. Vamos lá. A última notícia, rapidamente. Vamos lá. A nossa figura é A. A nossa figura é A. Vou contar aqui. Eu quero que vocês respondam. Vou contar aqui. Um pedaço complementa o outro. Não, eu já achei dois. Se eu achei dois, como é que eu calculo a área? Alguma coisa, eu penso em alguma coisa. Quem se arrisca? O resultado final. Entenderam, gente? É como se você tiver assim. A gente colocou aproximadamente 4,5 centímetros. Não há mais aproximados. Tá? Isso. Basicamente é essa altura. Entendeu? Mas olha só. Cada quadradinho, cada quadradinho, ele é 1 centímetro de lado. Ó, 4 e meio, 4 e meio. Vamos colocar aproximadamente 4 centímetros. Pode? Pode. Tu coloca aí na A. 4 centímetros ao quadrado. Só isso. Só isso. Tá? 4 centímetros ao quadrado. Vamos lá rapidinho para a nossa B. Quem consegue enxergar a B? Vamos lá. 1, 2, 3. Fácil. A B é mais fácil. E 1, 2, 1, 1, 1, 1. Um valor aproximadamente. Aproximadamente quanto? Olha que ele faz uma meia rua. Vamos ter um pedaço que ele tem que completar. 4, 6 e meio. Quanto? Eu acho. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aproximadamente 5. Pode colocar. Tem problema não? Aproximadamente 5 ou 5 centímetros. Estão parados. Tá? É um valor próximo. Está ausente. Pode ficar tranquilo. Isso é isso. A gente finalizar aqui no exercício. Vamos lá para o item C. Na pintada de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais fácil. O C aqui é fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto morrindo? 9. É isso mesmo. 9. Eu comprei aqui também. Cheguei em nós. Aproximadamente 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E cada pedacinho daquele. A gente nem vai dar um patrocínio de uns centímetros. Beleza? E a D. A D que doido. A D que doido. A D que doido. Eu não sou doido. A D. Quanto? Aproximadamente 9. Eu vou conferir. A D que a gente está aqui para ser baí. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto vocês estão colocando aí? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 mais um caracinho. Pode colocar. Aproximadamente 7. Aproximadamente 7. Professor. Sua aula é massa. Porque tu é doido. Porque doido é doido. A aula vou passar rápido. Mais a ponto. Por isso que eu estou de acordo. Eu agradeço a Deus. Por estar bem. Saudável. Para poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu sempre procuro estar alegre, sorridente e feliz. O programa todo mundo tem. Mas vocês nunca irão me vir triste. Nunca. Eu espero que nunca. Ok, gente? Muito obrigado mesmo pela participação. Eu tenho a presença. Irei fazer a chamada. Tá? Passou muito rápido, né? Irei fazer a chamada. Nós estaremos dispensados. Passa muito rápido mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Eu só tenho que agradecer a vocês que estão aqui participando. Ok? Ok? Mas é verdade. Eu só tenho que agradecer o livro. E aí, eu digo que eu amo falar do livro. Eu amo o que eu faço. Eu faço com amor e com carinho. Eu disse que eu ia vocês. Bom? Bom, então. Ana Clara Cardoso. Ana Gabriela. Ana Luizão. Arthur César. Ok? Arthur Gabriel. Atos. Aira. Bernardo. Cauã. Eduardo Sangamelos. Gabriel Andrade. Giovanna. Guilherme Alvarez. Tá ali. Igor. Isabela Farias. Isabela Valéria. João Guilherme. João Miguel. Camila Beatriz. Ok? Laura Sardinha. Laura Sardinha. Laura Luizão. A Márcia. A Márcia. A Márcia está aí. Márcia Leandro. Maria Clara. Ok? Maria Eduardo. De Paula. Pereira. Ok? Mateus de Sousa. Maurício. Murilo. Nicóre. Pedro Henrique. Rafa. Rafael. Roberta. Vitor Martins. Vitor Emmanuel. E o Padião. É isso aí, gente. Muito, muito obrigado. Eu falo para vocês. A vida e o seu sucesso. Grande abraço. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Teremos aula agora só, só, só. Amanhã. Nós temos uma aula. Tá, gente? Vamos demais. Vamos demais. Viva o hoje. E cuidem de vocês. Grande abraço. Um abraço na mamãe. Está ali. Papai está ali. Vamos que vamos, gente. Segue o líder. Beijo no coração. Segue o líder de audiência. O líder de audiência. Oi. Deixa eu só falar uma coisa. A Laura, ela passa para a turma de tarde. E a Giovana, ela não estuda na escola. Ela só está na chamada de todos os professores. Mas ela não estuda na escola. Bacana, bacana. Aí os professores confundem isso aí. Essa é só avisando. É que se não vai ficar dando foto para as meninas, vai reprovar as meninas e não estão nem na sala. Não, tranquilo. Vou fazer uma correção aqui depois. E aí, Xandão, beleza, cara? Tá bom. Obrigada pela aula. Pessoal, tem que abrir a câmera aí, ó. Pode ficar à vontade. Meu nariz vai estar todo preto. Você e o Zip? Está mostrando? Vamos mostrar, Raíla de Milo. Pronto. Cadê vocês? Jovem. Pode saber se não é isso, ó. Está preto. Não, está preto? Não está preto. Beleza. Marcia, está tudo bem? Está tudo bem, beleza? Sim, 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 senhor. Mãe, vem aqui. Oi. Vou levar o celular até a minha mãe. Peraí, o senhor não sai. Toma. A mãe está fazendo frango? Não. Quero comer um frango a saudade. Você vai achar massa. A mãe deve achar frango. Eu sou assim. Próximamente, professor. É verdade. Beijo. Fica com Deus, tá? Um abraço. As meninas estão bem olhando fazer o vlog. Beijo, professor. Tchau. Tchau, ajudão. Tchau. Um abraço. Tchau, obrigada pela aula. Obrigado a vocês, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã. Camila. Ela morreu. Quem? A Camila. A Camila. A Camila é doida, a doida é doida. Tchau, gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto